10 coisas que você de jeito algum aprende na faculdade. Você provavelmente vai se encaixar em uma dessas duas alternativas. Ou você ainda não entrou na faculdade ou está nos primeiros semestres e romantiza que a faculdade vai te ensinar tudo o que você precisa saber para a sua vida. Todos os próximos caminhos, as suas habilidades, toda a sua carreira vai ser formada e moldada por causa da faculdade. Ou por outro lado, você está esperando também, você é uma pessoa que já se formou ou está no final da faculdade e já se desiludiu com isso tudo, se sente um pouco perdido naquele mesmo sentimento do momento inicial da faculdade, talvez romantizando os próximos passos como mercado de trabalho. De qualquer forma, esse vídeo vai te ajudar muito, porque ele vai expor para vocês o que a faculdade não é e o que ela propõe não ser também. E eu digo para vocês que a última dica é essencial e eu faço isso simplesmente para você assistir até o final, que é um vídeo que está muito bom, preparei com muito carinho para vocês. São dicas sensacionais de que você não vai aprender na faculdade de modo algum. Então, tira da velocidade vezes dois, pega um cafezinho, vamos ficar tranquilo, bota esse vídeo para assistir com calma, não precisa de pressa. E vamos começar com umas dicas mais clichês. A primeira parte, do 1 ao 5, são dicas que a gente já tem um conhecimento. Do número 6 para frente, é só paulada, onde eu vou jogar a verdade na sua cara e que você realmente vai sentir um baque e falar assim, meu Deus do céu, tá, preciso seguir minha vida desse ponto em diante. Então vamos começar com o item mais óbvio da lista, que é como se fosse uma premissa geral para tudo que a gente vai falar daqui para frente, que é o seguinte, a faculdade não é feita para te ensinar tudo da vida. Isso é uma premissa, você tem que saber ao entrar na faculdade que ela não se propõe a te ensinar como viver. Leve a faculdade como um curso online, só que você está indo lá presencialmente ou através do EAD. No final das contas, você pode aplicar o que você aprendeu, todas as técnicas e práticas, você pode aplicar no mercado de trabalho, naquela área de atuação ou não. Você pode simplesmente escolher fazer outra coisa e tudo bem. A faculdade não vai ensinar como você vai viver a sua vida. E nenhuma dessas dicas abaixo que eu vou dar, ela não se propõe a te ensinar também. Então não atribua um peso na faculdade que ela não tem. E com isso eu vou dar o segundo ponto, que na realidade até a faculdade deveria fazer isso, mas ela não faz, que é como achar um emprego. A faculdade passa grande parte do tempo te ensinando teorias, conceitos para você aplicar no mercado de trabalho. Mas está chegando o momento de você começar a buscar um estágio, um emprego efetivo e a faculdade não te ensina como fazer. Ela simplesmente te ensinou as habilidades, não te ensinou como achar um emprego, como participar de entrevistas, como fazer um bom currículo, como participar de processos seletivos. Muitas das coisas que você vê também nesse canal. Eu vou linkar vários vídeos e várias dicas de todos que eu falar aqui no primeiro comentário fixado, para você assistir com calma todos os vídeos, dicas que você não aprenderá na faculdade. Então apesar de se propor a ensinar, participar do mercado de trabalho, ela não te ajuda a ingressar no mercado. Então quais são os melhores sites para vagas, como montar um bom perfil no LinkedIn. Todas essas dicas a gente também dá nesse canal. E a faculdade não te dá essas dicas, apesar do que eles deveriam dar essas dicas. Isso é uma coisa ali que é um pouco fora da curva da nossa lista aqui. Em terceiro lugar, também um item um pouco clichê, que é finanças pessoais. A não ser que você estude em uma faculdade de economia, que está muito voltada a investimentos, provavelmente você não vai ter aulas de gestão financeira. Como você vai lidar com o seu próprio dinheiro? Provavelmente você sairá da faculdade endividado, de tanta cerveja que você bebeu no bar, sem guardar um real no bolso, ganhando aquele salário, um recorde estagiário. Mas na vida você vai ter que aprender a economizar, você vai precisar ganhar dinheiro, gastar menos, saber investir bem em seu dinheiro. Também nesse canal aqui maravilhoso, a gente ensina de como lidar com o dinheiro. Eu que estudei economia, trabalhei no mercado financeiro, tenho bastante conhecimento, tento transmitir alguns dos meus conhecimentos. Também estará vídeos linkados na descrição sobre essa temática. Então aprender desde jovem até antes de entrar na faculdade sobre finanças pessoais é essencial. O quarto ponto é muito importante, que é como fazer network. Que apesar da faculdade no geral te propor um ambiente ótimo e perfeito para você fazer networking, ela não fornece você a saber como fazer esse networking. Ela tem um ambiente muito propício para isso. Entretanto, ela não te ensina como você construir essas relações. E uma grande crítica que eu tenho à palavra networking, que eu prefiro o conceito de amizade, porque networking é basicamente você se conectar com parceiros de trabalho. Mas mais que tudo, a faculdade é um ambiente para você construir relações interpessoais e ter amigos para a sua vida com interesses similares. E por isso eu critico muito o jeito que é construir as relações. Quando a gente entra na faculdade com muita cabeça de negócio, de conseguir um emprego, um estágio, a gente acaba se esquecendo da real essência das pessoas. A gente quer fazer amigos pura e simplesmente por interesse. E eu lembro quando a gente é criança, quando a gente faz uma amizade no ensino fundamental, no jardim de infância, amizades desde que você era criança, era muito mais a conexão que você sentia com a pessoa pelo simples fato dela ser quem ela é, não do que ela tem para te oferecer. E a networking é muito essa relação de troca do que ela tem para me oferecer e o que eu tenho a contribuir. Então uma boa dica para a networking é você contribuir mais do que a pessoa tem para te oferecer, não seja uma pessoa interesseira. Isso é horrível. E se conecte com as pessoas na faculdade também pelos simples fatos dela serem quem ela é. Não conecte apenas por interesse. Isso são relações frágeis. Você provavelmente vai perder a conexão com essas pessoas em algum momento. Então ter uma conexão forte, uma afetiva, porque é importante você ter esse senso de amizade independente para esses vínculos não se quebrarem depois que a faculdade acabar, que é um período de quatro anos. E acho que a quinta mais clichê, depois a gente entra onde vai explodir sua cabeça, essa também é uma das mais clichês e é uma que eu também ainda não aprendi a fazer com excelência, que é como construir hábitos. Eu tenho uma grande crítica a isso também, porque é muito difícil a gente construir hábitos que perduram por toda a nossa vida e a gente cai naquele mar de autoajuda, a gente tem que construir hábitos de acordo com o livro, o poder do hábito, e ser indivíduos de alta performance. Eu canso disso. Mas eu trouxe esse ponto para a gente ter um entendimento do nosso crescimento pessoal de uma maneira saudável, diferente do que propõe a autoajuda tradicional, a indústria bilionária de autoajuda, que é o crescimento devagar, é o crescimento de pequenos hábitos, de pequenas ações que podem melhorar o seu futuro. Então a gente evitar a ganância, aquele crescimento explosivo, é realmente o crescimento devagar. Gosto muito desse conceito e a criação de hábitos é muito importante. Eu ainda não masterizei como construo bons hábitos, eu ainda recaio muitas vezes em hábitos ruins, é algo que eu estou tentando melhorar. E uma das coisas que eu gosto é uma dica chamada a dica dos dois dias, que é para eu nunca quebrar um hábito dois dias consecutivos. Porque se eu quebrar dois dias consecutivos, é muito grande as chances de eu não fazer mais aquele hábito. Então eu nunca posso deixar de fazer algo por dois dias consecutivos. Então se eu quero ir na academia, eu nunca posso deixar de ir dois dias seguidos. Eu tenho que, pelo menos, se eu perder um, eu tenho que ir obrigatoriamente no outro. Essa dica vem funcionando para mim, mas eu ainda acho muito difícil construir hábitos. E eu tento aí escorrer dessa coisa da produtividade tóxica que a gente vive hoje, para poder ter uma relação mais saudável com o equilíbrio da vida no geral. Pronto, agora a gente vem para onde o bicho pega. Agora a gente vai falar verdades que provavelmente a faculdade nunca vai te falar. Talvez nem o seu amigo, a sua networking por interesse vai te falar. É mais aquele amigo mesmo, de verdade, que vai te dar aquele puxão de orelha uma vez na vida na faculdade. Um vídeo que eu fiz para esse canal, que estará linkado aqui, que é muito importante você assistir, depois desse, que convém com a dica 6 da nossa lista. que a faculdade não vai moldar os próximos passos da sua carreira. Como eu comentei, você pode aplicar ou não o que você vai estudar na faculdade. Você pode muito bem ter estudado economia, como eu fiz, e ter ido para um ramo completamente diferente. Eu fui para uma startup na área de marketing, depois vendas, onde eu não aplico o que eu aprendi de economia no geral. E eu falo nesse vídeo, com mais detalhe, que a gente vai passar por mais de 5 carreiras completamente diferentes, que é a profissão que a gente exerce hoje, provavelmente no futuro, nem existirá. A gente terá que se readaptar e buscar coisas novas para fazer, até por questão de interesse. Somos uma geração que procura ter experiências completamente diferentes umas das outras. Então não se preocupe em achar que o curso da faculdade vai te dar uma maneira de viver, vai te dar uma carreira perfeita que você vai seguir para o resto da sua vida. Isso é apenas um curso, são 4 anos. Não reduza esses 4 anos para o que vai ser o resto da sua vida. Você pode fazer muitas coisas diferentes, independente da sua formação. Você pode trocar de curso, fazer um novo curso depois, sem nenhum problema. Uma outra dica que eu poderia deixar na parte clichê, mas é muito importante para o universitário total, que é não esquecer da sua saúde. Ter uma boa relação com a sua saúde. É fantástico, porque você não vai precisar viver, como um bom universitário, de miojo e cerveja. imagina que você não queira viver assim, porque você não vai aguentar. Então, ter uma boa relação com a alimentação, com exercícios, é fundamental. Eu tenho uma dica, um vídeo que eu falo de dicas de estudo, que eu praibim na prova, uma coisa que exercitou muito minha memória, foi estudar, e logo depois de estudar, eu ia para a academia fazer exercício. Isso já se comprovou cientificamente, que ajuda na memória de você consolidar as informações que você recebeu. Então, o que eu digo, pelo menos é, saiba cozinhar o básico, entenda o que são os macronutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas, e tenha, do tripé essencial da sua vida, tenha pelo menos dois fatores desses funcionando bem. O tripé é o seguinte, comida, uma alimentação saudável, dormir pelo menos oito horas por dia, e também exercícios. Eu hoje, eu admito que eu estou muito fraco na comida, mas, durmo bem e faço bastante exercício. Então, é importante que você tenha dois desses pilares funcionando bem. Agora, eu tenho a oitava dica, que é minha preferida. E, quando eu falar o título dela, talvez você fale, putz, que clichê. Mas, a história que eu vou te contar depois, é essencial, e foi algo que mudou minha vida, minha trajetória na faculdade, e eu não estou menosprezando. De verdade, isso fez uma grande diferença na minha vida. E o tópico oito, é autoconhecimento e responsabilidade. Uma vez, um professor me disse, uma historinha que ele escreveu na lousa para a gente, e foi essencial para o meu crescimento pessoal na faculdade. Logo no início, ele mostrou para a gente como que é a vida de um estudante, no geral, de uma pessoa. Então, você lá no jardim de infância, quando você entrou primeiramente na escola, você tinha zero por cento de responsabilidade sobre o que você aprendia. Cem por cento da responsabilidade era do professor, de te educar, de chamar atenção, de te guiar lá dentro, a hora da soneca, a hora de pintar. Tudo dependia do professor. Você era um bebê, você não tinha autocontrole. E depois, quando você passou para o ensino fundamental, você começou a ganhar um pouquinho mais de responsabilidade. Passou a ser 25% você de ter que saber fazer as suas coisinhas, pedir para ir para o banheiro, ter aquele pequeno senso de responsabilidade. E o professor tinha 75% ainda te guiando, te educando, para formar você uma boa pessoa. E daí, você fez uma transição para o ensino médio, você cresceu, a responsabilidade aumentou ainda mais. Você descobriu que você tem que escolher uma faculdade, uma carreira, passar no vestibular. Existem escolhas que você vai ter que tomar nos próximos três anos. Então, 50% da responsabilidade foi para você e as outras 50% para os professores, que são mentores. Vão te ajudar ali na escola, vão chamar atenção, vão te mandar para a diretoria se você ficar falando na sala de aula. Tudo isso também tem uma grande responsabilidade do professor em te educar e ter uma grande responsabilidade sua já de tomar as próximas decisões da sua vida. É a última fase que você vai ter onde a responsabilidade é igual ou menor para um professor. E a grande transição que a gente tem na vida, que acho que é o grande choque, o grande próximo choque que a gente tem depois que a gente é criança, é a faculdade. Onde a responsabilidade é 75% sua e apenas 25% do professor. É uma grande transição porque agora a responsabilidade maior está sobre você desde o momento que você escolheu o curso que você quis. Por isso que eu falo nunca terceirize a escolha do seu curso e da sua faculdade a um terceiro. Para mim, por exemplo, sempre tenha a responsabilidade e a escolha sua. Eu posso te ajudar, eu posso te guiar fornecendo informações, mas a responsabilidade é sua. 75% da responsabilidade dos estudos acadêmicos de você entrar na faculdade e estudar para a prova, vai depender de você, de você pegar o livro acadêmico, ler, procurar saber, procurar entender um pouco mais sobre a matéria e 25% do professor onde ele vai te guiar, te ajudar e falar assim, é aqui que você tem que procurar as informações. Esse é o papel do professor na faculdade. E depois, a gente tem um mestrado, uma pós-graduação que a responsabilidade é 100% sua, o professor só vai estar ali para te orientar e aprovar ou não o projeto que você fez. mas todo o trabalho de pesquisa é feito por você. Então, eu digo que essa transição do ensino médio para a faculdade é essencial porque a gente está num ambiente que a gente dependia muito do professor e a gente passa do momento que a responsabilidade vira toda nossa. E eu digo que o maior erro, talvez um dos maiores erros de alguém que entra na faculdade é achar que vai depender muito do professor. É não entrar com essa mentalidade que a responsabilidade do estudo dentro da faculdade é sua. De qualquer decisão que você tomar lá dentro de ir para o bar e deixar uma noite sem estudar é sua. Não é do professor que te ensinou mal a matéria ou que não ensinou da maneira correta não passou o exercício correto porque a responsabilidade do aprendizado é sua. De você fazer exercícios de você ler o livro inteiro tudo isso é responsabilidade sua não do professor. Então, você entender isso você entender esse autoconhecimento essa responsabilidade é essencial e eu sinto que muitas pessoas ainda que estão entrando na faculdade não tem essa cabeça assim como não tinha no primeiro semestre. Eu peguei DP que é uma reprovação de uma matéria logo no primeiro semestre aí caiu minha ficha realmente que a responsabilidade era minha sobre meus estudos onde eu estava botando a culpa da minha reprovação no meu professor e depois disso eu me tornei um dos melhores alunos da faculdade eu acho que isso é essencial para você mudar essa mentalidade assim que você cresce um pouquinho mais é importante você ter essa noção e agora uma coisa muito importante eu falei essas três últimas estão sendo pesadíssimas e as próximas duas serão ainda mais porque a gente está falando aqui do item 9 que é como criar uma vida fora do trabalho a gente está criado numa sociedade num modelo de trabalho onde grande parte da nossa vida gira em torno do trabalho de você escolher uma profissão de você se relacionar com aquelas pessoas e viver sua vida para o trabalho mas o que a faculdade não te ensina é que você pode viver uma vida fora do trabalho achar hobbies achar algo que você gosta projetos voluntários projetos ali que você quer como eu faço que criar conteúdo tudo isso é uma vida fora do trabalho é uma vida que eu dedico que você dedica ao que você realmente gosta a sua vocação ao que você quer fazer seja você ficar vendo sério virar um crítico de filmes porque você gosta de comer pipoca e assistir filme toda noite tudo isso é ter uma vida fora do trabalho e tudo a faculdade te ensina a trabalhar a faculdade te ensina a aproveitar a sua vida e se a gente esquece desse simples fato que a gente está aqui para viver e não para trabalhar isso muda muitas coisas na nossa cabeça e é muito normal no começo na época que você arrama um estágio um primeiro emprego você esquecer desse equilíbrio de você trabalhar mais horas do que é pedido de você se dedicar muito mais ao trabalho esquecendo de viver a sua vida e dedicando sua vida a uma empresa a um CNPJ a um chefe seu que não está ligando para a sua pessoa ele só quer o trabalho feito tudo isso é muito importante então ter a sua vida é importante porque trabalho a gente pode perder a qualquer minuto a vida é uma só que a gente tem ficou clichê demais mas a lição é válida que é como não conseguir um trabalho então a faculdade não te ensina nem a conseguir um trabalho imagina como não conseguir um trabalho e é isso mesmo que você ouviu como não conseguir um trabalho existem possibilidades hoje de você não seguir o modelo tradicional de emprego a gente é sempre guiado e tem uma palestra do professor Clóvis de Bals que eu adoro a sempre caçar a próxima etapa a próxima cenourinha como se a gente botasse uma cenoura na frente do cavalo numa vara de pescar e ele sempre fica achando que vai chegar na cenoura e nunca chega então a gente chega lá no ensino fundamental eu quero muito para o ensino médio porque minha vida vai mudar aí você chega no ensino médio eu quero muito a faculdade porque a faculdade vai mudar minha vida aí você chega na faculdade eu quero muito o mercado de trabalho que vai mudar minha vida eu quero essa promoção e sempre a busca do próximo etapa a gente nunca está satisfeito e a sociedade foi mudada o modelo de trabalho foi criado para estimular isso na gente a buscar sempre a próxima etapa mas o que a nossa nova geração quer é viver uma vida uma qualidade de vida melhor e por isso a gente pode optar por meios diferentes de trabalhos eu posso adotar uma vida como um criador de conteúdo onde eu gravo vídeo no tempo que eu faço na noite de dia no tempo que melhor funcione para mim eu posso virar um emprestador de serviço PJ que faça meus próprios horários eu posso virar um assessor de investimentos que não segue os horários tradicionais de bancos conservadores todas as escolhas de carreira de vida são feitas por você e você não precisa seguir o modelo padrão CLT carteira assinada de você sentar no escritório das 8 às 16 o mundo está mudando e várias empresas já estão adotando métodos e metodologias diferentes de trabalhos então basta você escolher qual melhor se adapta à sua realidade às vezes não ter um emprego e ter um emprego diferente da média das pessoas é viável muita gente está ganhando dinheiro com isso só pensar que tem um monte de criança ganhando dinheiro com NFTs com videogames com criptomoedas e você talvez pensando a fazer o mesmo tradicional de sempre às vezes pensar fora da caixinha também é uma boa ideia espero que eu tenha te ajudado em algum momento aberto a sua cabeça para alguma dessas questões e que a vida sua é muito mais do que um curso de 4 anos ou 5 anos de uma faculdade espero que tenha gostado e até o próximo vídeo o foda esse vídeo vai tomar o foda